logo mais você já vai ver o corte aí, mas antes dá essa moral, fortalece o alambrado alvinegro aí se inscreve no canal, deixa o like e um abraço pra galera da KTO se liga aí tem uma curiosidade que eu tenho, que antigamente quando eu era mais moleque quantos anos você tem? 43 eu sou um pouquinho mais velho, mas quando eu era moleque a torcida organizada cantava o nome dos jogadores, né? e nunca mais, depois do rebaixamento é, foi isso mesmo, mas sabe o que acontece? esse dia tem um nego velho da antiga ele falou desse barato aí, tipo, com o Corinthians que também tem hora que você vai lá você pressiona, você embaça mas teve uma época que, mano, até eu conversando com o Neto com os manos lá, eu falei, mano, agora não é hora de nós embaçar os caras, é abraçar os caras chamar os caras, falei, mano, ele tá com vocês confiando em vocês, aí chegou a falar isso pro Yuri fui lá no Yuri, mano, você é jogador de seleção, você é mil graus não adianta você xingar mais o cara, o cara já tá com medo o cara já não pá, então, mano, tem que incentivar e esse dia eu conversando com o pessoal ali ele falou, mano, tinha que gritar o nome dos caras, mano, ele tá ali, depende dele, grita, depois não der certo, no final ele já xinga e tal, tem uns mano que é a favor tem uns mano que é contra, porque o cara, você grita o nome do cara daqui a pouco o cara tá no outro time, o cara é profissional o cara vai, mas é, antigamente era isso aí, igual o Cascão falou, você gritava o nome do jogador de todos que tava como titular, mas que nem hoje, hoje e agora muitos caras acham que é da hora gritar pra ter incentivado, muitos já não gostam mais de gritar por causa do profissionalismo deles E como é que foi essa conversa com o Yuri Alberto? Mano, o Yuri Alberto, quando nós foi lá o Corinthians ia jogar num jogo antes contra o Palmeiras, mano, na verdade nós não iam conversar com ele, nós iam conversar com o Luxemburgo só que aí o Duílio falou que o Luxemburgo não tava bem e tal, aí nós falamos, mano, traz o Yuri Alberto, não, pode, o Yuri Alberto não dá, mano, puta, você vai embaçar no cara falei, não, não vai, mas não vai trocar ideia com ele os caras tem medo, né, nós não vai parar os parafusos soltos, os caras tem medo é, mano, e ele tipo, mano, eu falei, não, não, ele vai incentivar o cara, mano, é preciso do cara, amanhã é véspera de jogo contra o Palmeiras, não vai incentivar o cara falar que o cara é importante pra nós, pode trazer que nós não vai embaçar nada dele, não, aí ligou pra ele ele não, tipo, não atendeu, né, tava no trem não atendeu, o Alessandro foi lá, buscou ele lá, o cara veio, mano, ele colocou a cabeça assim na porta, assim, sabe, tipo, só a bolinha do oi, ele falou mano, chega aí, mano, você é jogador do Corinthians cara, você é mil graus, mano, você vai ser o próximo jogador da seleção brasileira mano, tem que incentivar o cara, ele foi vindo danizada, tipo, já, ele achou que nós já ia xingando ele e tal, aí veio danizar e falou, não, mas você é mil graus, ele me cumprimentou, compreendeu os manos, nós ainda não esperamos você, nós depende de você, não vai carregar, e, tipo, era véspera também do jogo da Sul-Americana contra o Fortaleza, falei, mano, você vai trazer o título da Sul-Americana pra nós, você vai ser ídolo do Corinthians, incentivando o cara, contra o Porco no outro dia, ele jogou bem deu passe e tal, só que, mano é que nem eu falo, não adianta, tem cara que não aguenta a pressão, mano, você tem que chegar no poder de convencimento, falar, mano tanto, o Corinthians é mais importante que qualquer jogador, mas, mano, você, mano nós, nós, nós tá por você, pode ter certeza, até na brincona que foi na época do Luan falou, mano, você fizer amanhã dois gols, você tá liberado pro hotel, brincando com ele, mas você vê que era um cara novo, tipo assim, se você dá um choque aí que o cara não vai mesmo, você tem que ir no poder de convencimento. E você sentiu naquela conversa ali, tipo, no olho, no olho, o que que você você sentiu firmeza? Eu senti firmeza nele, porque depois ele foi se soltando, ele foi falando, falou, mano, eu sei que eu tô eu tô meio fora de fome, eu tenho que meio aprimorar mais, aí eu falei, ó, mano, o do Willio, olha o que que o do Willio fez, ele, mano, o dinheiro que ele gastou mandou o zagueiro embora mano, vendeu, mano, pra você ver o esforço do cara também, tipo, coloquei ele até no app de foguete com o do Willio. Falei, mano, pra você ver, mano, então nós tá confiando em você, nós acreditamos em você O do Willio tava junto? Tava junto, o do Willio, o Alessandro tá ligado? Falei, mano, então, mano, eu confio em você mano, vai amanhã, mete dois gols, vai lá na Fiel lá, de ou não, vai abraçar o C e tal e ele foi assim, mano, mano, não, eu vou eu tive até proposta, eu não vou sair, mano eu vou trazer esse título da Sul-Americana que foi contra o Fortaleza e tal é, e acabou não vindo, mas tipo assim eu vejo o Wilberto não como atacante, eu vejo ele como meio atacante você vê que quando ele joga ali pelos lados, segundo atacante, ele joga melhor, mano ele, mano, às vezes ele é travado, mas pelo menos eu tô vendo um pouco mais no esforcinho dele, mano, tá ligado?